Fala galera, eu sou Lorena, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo do Passos Entre Linhas e a mais um vídeo do projeto Lindo o Brasil. Hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Quarto de Despejo, diário de uma favelada da autora Carolina Maria de Jesus, que está representando o estado de Minas Gerais. Houve uma pequena modificação no projeto, quem assistiu ao vídeo de abertura pode estar estranhando porque de início eu coloquei a Carolina como representante do estado de São Paulo, mas naquele vídeo lá da abertura, se você ainda não assistiu, eu vou deixar nos cards e na descrição para que você possa conhecer. A autora Cidinha da Silva comentou agradecendo por ter sido escolhida para representar o estado de Minas e falou que achava que não deveria ter colocado a Carolina em São Paulo já que ela é de Minas Gerais. Eu concordei com a autora, então dessa forma eu fiz umas pequenas modificações. A proposta era ler um autor e uma autora de cada estado, mas tendo em vista esse comentário da Cidinha eu preferi colocar agora duas autoras e um autor para cada estado quando for necessário. Então fica uma autora e um autor para cada estado quando for necessário, no caso de Minas, por exemplo, que eu já tinha escolhido a Cidinha e eu remunerjei a Carolina para lá, vão ficar duas autoras e um autor. Ok? Isso para o projeto, porque para a vida eu pretendo ler muitos e muitos mais autores nacionais de todos os estados do Brasil. Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento, em Minas Gerais e viveu boa parte de sua vida em São Paulo. Ela nasceu em 1914 em Sacramento e faleceu em 1977 em São Paulo. Ela escrevia muito em diários e tinha o sonho de ser escritora, de publicar um livro. Segundo ela, quando eu não tinha nada que comer, em vez de xingar, eu escrevia. Os relatos que Carolina registrava em seus diários chegaram à mídia por intermédio do jornalista Aldalho Dantas, foram publicados no jornal Folha da Noite em 1958, alguns trechos, e também alguns trechos foram publicados na revista O Cruzeiro em 1959. O seu livro completo foi publicado por intermédio também do Aldalho Dantas em 1960 em São Paulo. Essa edição aqui é fiel à grafia da Carolina e tem ilustrações muito bonitas no decorrer do texto, do livro. As ilustrações são predominantemente em vermelho com preto e esse bege que é, na verdade, a cor da página. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de viludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Em quarto de despejo, a Carolina relata alguns acontecimentos e algumas coisas que ela vive na hoje extinta favela do Canidé, em São Paulo, e ali nas redondezas, quando ela sai para catar papel, papelão, enfim. Como ela vivia naquela situação com seus três filhos. E além das narrativas, a gente tem também alguns versos escritos pela própria Carolina e registrados em seus diários. Os relatos publicados aqui nesse livro começam em 1955 e o último ano registrado foi o ano de 1959. Eu demorei um pouquinho para ler o quarto de despejo, lindo, né? O quarto de despejo, porque, apesar de ser um livro muito sofrido, é um livro bem necessário e que me fez refletir pra caramba sobre como, depois de tanto tempo, ainda existem pessoas que sofrem, que vivem de maneira bem semelhante a como viviam os moradores de Canidé lá em 1958, 1960. É uma situação bem triste em que a gente vive aqui no Brasil e que muitas pessoas viram as costas. Então, eu parava em muitas partes da leitura pra poder refletir, pra absorver aquelas informações que estavam sendo ali jogadas na minha cara. A Carolina catava papel, papelão, ferro, tudo que desse pra revender, pra poder tentar colocar um pouquinho de comida dentro do barraco. Eu acho que as passagens que mais me impressionaram no livro foram quando ela relatou que encontrou um rapaz que ela costumava conversar, morto, inchado, por ter comido uma carne podre, mesmo tendo visto ali que a carne estava decompondo já, ele estava com tanta fome que ele acabou comendo e morrendo por conta desse desespero, né? De não ter o que comer e acabar comendo algo ruim. E também quando ela fala da maldade dos donos de mercado que preferiam ver as frutas e verduras serem estragadas, amassadas pelos caminhões de entrega, mas não deixavam que os moradores da favela entrassem no pátio pra poder catar. Eles não abaixavam os preços dos alimentos. Então, quando esses alimentos estragavam, eles jogavam no rio Tietê ou então na própria favela pra poder deixarem lá os pobres comerem as coisas estragadas. E quando tinham restos de comida ainda bom pra comer, eles jogavam criolina pra que ninguém chegasse perto, pra que ninguém pudesse aproveitar. E é muito triste. Em Quarto de Despejo, a Carolina traz muitas reflexões também sobre o ser negra, ser mulher negra no Brasil. E também as dificuldades, relata as dificuldades que ela passou por conta da sua cor. Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Eles respondiam-me É pena você ser preta. Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco. Porque o cabelo de preto, onde põe, fica. É obediente. E o cabelo de branco, é só dar um movimento na cabeça e ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existem reencarnações, eu quero voltar sempre preta. A Vera Eunice, filha mais nova da Carolina, hoje professora por incentivo da mãe, cedeu uma entrevista ao QG do Saber sobre as obras da sua mãe, sobre a sua relação com a mãe. E é uma entrevista bem interessante. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês lerem. O QG do Saber é um site voltado pra educação. É organizado por uma galera massa lá de Aracaju. E tem um texto meu lá também, sobre a minha experiência em sala de aula, porque eu sou professora. Eu contei como foi a minha experiência com os estágios na graduação. E se vocês tiverem interesse em ler, eu também vou deixar o link aqui na descrição. Bem, então a indicação de hoje é essa. Peço desculpa pela emoção aí no meio do vídeo, porque esse livro me tocou muito. E eu acho que isso aconteceu com muitas pessoas também, com quem consegue se colocar no lugar dos personagens aqui, dos personagens, das pessoas que estão aqui registradas. Não só o sofrimento da Carolina, como dos seus vizinhos também. Eu indico esse livro pra vocês. Indico muito esse livro pra vocês. Ele é bem difícil de encontrar. Então, algumas pessoas disponibilizaram um acervo, alguns trechos, algumas partes do livro, pra que as pessoas possam conhecer. Mas eu vou procurar os sites que ainda estiverem com ele disponíveis. E vou deixar aqui embaixo pra que vocês possam comprar, se vocês tiverem interesse. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço pra que vocês deixem um curtir. Pra ajudar que o YouTube entenda que vocês gostaram do vídeo e indique o nosso vídeo pra mais outras pessoas. Eu peço que vocês compartilhem pra poder indicar essa leitura aqui pra outras pessoas que talvez ainda não conheçam. E se ainda não é inscrito, inscrito no canal, se inscreve. Seja muito bem-vinda. Bem-vindo sempre. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou do livro, se você já leu, se você se interessou em ler, se você mora aqui em Salvador e é próximo a mim, quiser o livro emprestado, tá às ordens. Será um prazer emprestar o livro pra você pra realizar essa leitura necessária. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.